É hoje, é hoje, é hoje, dia 21 de agosto de 2021, eu estou aqui na tenda, eu estou na tenda aqui do Sacoban, isso mesmo, e hoje tem verão, hoje tem verão, vem comigo, vem comigo, vamos entrar lá dentro, porque hoje tem, tem aquele feirão que você estava esperando, apartamento lá no Viva Barra Funda, está todo mundo ligando online, online, olha só, todo mundo comprando, por quê? Só falta você, venha correndo aqui pro Sacoban, na tenda Construções, olha só, que beleza! Oi, galerinha, venha já comprar um apartamento de você, para lhe dar o sonho da casa própria, vem pra tenda! Tá vendo? Então, só falta você, vem correndo, 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 correndo aqui, pra tenda! Construtora, aqui, você conquista a sua próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto